Alho, se você ainda não tinha visto, meu novo visual tá aqui pra você, em autodefinição, um pouco bagunçado, não é mesmo? Porque eu lavei o cabelo, mas é isso. Oi, gente, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, se inscreva, compartilhe, deixa aqui seus comentários, sugestões, dicas, tudo aqui é bem-vindo, tá bom? E hoje eu vou dar uma dica super especial pra vocês de um filme que promete e vai cumprir e superar todas as suas expectativas. Obviamente, eu estou falando de Parasita, o nosso filme maravilhoso que já foi premiado no Festival de Cannes, eu espero não estar errada e não estou falando besteira, mas eu tenho quase certeza, tá concorrendo a muitas outras premiações e, inclusive, é indicado ao Oscar e super merecido, não é, gente? Eu tô falando de um filme que vai prometer, vai superar as suas expectativas e vai fazer com que você fique o tempo inteiro vidrado na tela do cinema. Se você conseguir ainda relaxar no filme, meu amor, você é um vitorioso. Depois dessa vinheta, vamos falar do nosso incrível diretor que nos presenteou com essa maravilha de filme, porque, gente, esse filme é um presente, né? É um presente do ano, real. Se você ainda não foi assistir o Ni, o que você tá esperando? Corre pra fila do cinema e não perde essa oportunidade, porque eu acredito, na minha humilde opinião, que é um filme que todos nós, todos nós, precisamos assistir. E eu não tô brincando. Esse filme é uma direção de Bong Joon-ho. Bom, vamos entender um pouquinho dessa história? O filme de Bong Joon-ho traz com muita propriedade uma história primordial de uma família de condições precárias na Coreia do Sul. Essa família seria do Kitak, nosso personagem principal. A família está toda desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Até que um dia, uma obra do acaso faz com que o adolescente da família comece a dar aulas de inglês a uma garota de uma família podre de rica. Obviamente, fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, a família de Kitak bola um plano maravilhoso pra se infiltrar também na vida luxuosa, na vida burguesa. No entanto, os segredos e as mentiras necessários pra ascensão social custarão muito caro. É um filme que tem um toque de humor, tem a atenção necessária, gente. Tem a crítica primordial, que com certeza não vai ser aplicada apenas à sociedade coreana, né? Mas também pode ser aplicada a qualquer tipo de sociedade. Tem a discrepância entre as classes sociais e uma crítica que você nunca vai sair do cinema da forma que você entrou. Temos também em contraponto os maravilhosos atores e renomados sul-coreanos, que obviamente você já deve ter visto em algum drama por aí. O filme é incrível, e com certeza eu indicaria a todos vocês. O filme é incrível, e com certeza eu indicaria a todos vocês. Só pra gente finalizar o vídeo, assim, eu vou indicar esse filme pra vocês com todo amor no meu coração, porque realmente eu não viria aqui indicar uma coisa ruim, tá? É um filme que faz a gente rever, você nunca vai sair do cinema após assistir esse filme, da mesma forma que você entrou. Ele faz você rever todos os quesitos e todos os parâmetros da sua vida. Ele faz você questionar os seus sonhos, ele faz você questionar a sua realidade, entendeu? Porque, assim, tem uma parte muito específica em que o pai fala pro seu filho. Você não pode sonhar. Isso que é, pra mim, isso foi entendido de diversas formas, tá? Sei que pode ter até uma letra de spoiler, mas não é um spoiler de verdade. Isso, pra mim, pode ser entendido como uma frase que tem uma mensagem subjetiva por trás. Ou seja, quando você sonha, quando você espera alguma coisa de alguém, você tem uma grande chance de se decepcionar. Então, pela situação que eles viviam, olha como isso é forte, gente. Pela situação que eles viviam, ele dá aquele aviso um pouco triste pro seu filho, dizendo que ele não pode sonhar pra não correr atrás, pra não correr o risco de se decepcionar. Fora isso, a gente vê aquela parte gritante que, realmente, a pessoa que é pobre, ela tem que lutar, lutar mesmo pra conseguir o que ela precisa. Em contrapartida, tem pessoas que tem muito e não sabem valorizar tudo o que tem. Assim, é um filme muito bom, eu vou só falando assim por alto, porque se eu falar um pouco mais, eu vou acabar dando spoiler. E eu espero que vocês vão assistir. Se você já assistiu, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida, deixa aqui a sua informação, o que você achou do filme, tá bom? Se você, assim como eu, teve essa visão, que é realmente necessário pra todo mundo assistir, que você não vai sair, realmente, da mesma forma que você entrou. Porque eu saí estupefata do cinema, gente. Eu saí com uma carga emocional tão sobrecarregada, mas, ao mesmo tempo, tão boa. Então, assim, eu indicaria pra todo mundo. Essa foi a dica de filme da semana. E aproveita o Black Friday, acho que vai estar tendo muitas promoções no Itaú essa semana. Então, corre lá, assiste o filme e depois vem aqui, corre pro vídeo, comenta, me fala o que você achou e se você também indicaria pros seus amigos. É isso. Um beijo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar com seus amigos. E até o próximo vídeo.